Perebinha Júnior tá no banco de reservas na sequência da Série B, hoje vai ser tudo ou nada. Trocando aquele papo reto aqui com o nosso homem gol, ele tá sabendo da responsa, rapaziada. A gente procurou o gol de toda maneira no último episódio, achamos só um, mas sabemos o verdadeiro Perebinha que existe nesse moleque aí, ó. Ele carrega o DNA do pai dele, ele vai dar a volta por cima, vai começar a decidir os jogos, é o que a gente precisa porque hoje é o último vídeo da temporada. Teremos aí o CRB, Perebinha no banco, na sequência Grêmio, Novo Horizontino, Guarani, olha só cara. Temos aí o Goiás, temos também o Ituano e vamos fechar essa Série B enfrentando o time do Mirasol em jogo fora de casa. E a tabela no momento não tá boa pra gente, estamos a 3 pontos do G4, o Ceará tá ali e o Mirasol já tá distanciando. Pode ser que a última rodada vai ser confronto direto pra ver quem é que sobe. Senhoras e senhores, sejam bem... A arena com data linda demais, torcida da Chape ainda acredita. E se você também acredita que Perebinha hoje desencanta, a Chape resolve essa parada e a gente sobe pra Série A, deixa o like aí. Se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Ah, vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Inclusive já tem os próximos, então não dê mole, não vacila, apenas R$ 4,99. E pra quem curte a série, obviamente esse patch é o primeiro link na descrição. É o melhor patch, é o que eu indico, é o único que não crasha o seu save da Master League nem do Rumo ao Estrelato. É o único que possui mais de uma narração brasileira. Aí tu pergunta, tem duas, tem três? Não, tem 20 narradores brasileiros diferentes e a cada atualização que sai semanalmente, os caras estão adicionando mais falas. Em breve vai ter muita novidade insana aí, então não vacila, adquira agora e tem a opção que já vai com o jogo junto. Pra quem é do Playstation 4 ou Playstation 5, tem o Option File mais atualizado do Brasil e tem o jogo original também, caso você não os tenha. Tem bola aí pra Chape Terror. Pericão acompanhando, pedi... Ah, ô mano do céu, cara, eles não acertam uma, tá que nem no último episódio. Vai encostando, Pericão, pedi essa garoto, já distribui. Aí eu errei também, né? Agora eu tenho que me autocriticar por esse passe horroroso. Tá no drama, tá no drama. CRB vem pro ataque, defesa da Chape só visando a frente. Não marcaram direito e toma, toma que é de graça, 1x0. Pericão, Pericão, olha só o bolão que ele mandou pro Carmes A22. Último episódio, mano, a gente teve um jogo com dois gols inacreditáveis e eu acho que esse aí pode ir pro currículo. O que vocês acham? Essa chance aí. Mano, de frente pro goleiro. CRB indo pra frente novamente, mais uma jogada ali. Jorge, rolou pro meio, veio a batida. Esquisito, muito, mas ele dependeu. É uma defesa esquisita, mais uma que deixa a gente ainda no jogo. Aí o CRB pegou no contra-ataque, ó. A nossa defesa. Cabelinho verde. Cabelinho verde e só corre pra trás. Não dá bote, não. Pode ser essa. Tem que ser essa. Perebinha já dispara a bola, não chega. Ah, mas não chega nunca. Vem de novo. Bora, Perebão. Bora pra cima, moleque. Ajeita. Todo mundo marcado. Ele tenta trazer ela pro meio. Meteu o tapa ali. E a gente fez o gol. O juiz deu impedimento. Cara, e não deu a falta no Perebinha, não, mané. Ah, é gritante. É gritante. Entregaram a paçoca de novo. Perebinha, Perebinha. Linha de fundo. Ajeitou o tapa ali. Tô passando. Recebeu de volta. Olha na baguncinha. Aciona. Devolve. Agora. Vai, Perebinha. O toque. Recebeu mais uma. Tabela no meio do gol, Perebinha. No meio do gol. O Perebão. O Perebão. Teu pai não fazia isso não, cara. Foi só tabelando. Time do CRB deixando. Mas aí esse chute no meio me quebrou as pernas. Bora, rapaziada. Grêmio, Novo Horizontino. Estádio Jorge Ismael de Biasi. Vamos lá. O treinador tá dando moral pra gente. Perebão titular nesse jogo e tem que decidir. Tá na pressão. Tá martelando a chape. Perebinha aparece. Já olhou. Tabelou. Tocou. Devolveu. Vai, bate pro gol. Bate pro gol ou distribui. Tô passando. Vamos lá, Perebinha. Pra cima deles. Fintou. Ajeitou o corpo. Não tinha espaço ali pra bater. Preferiu o passe. Movimentação. Nossa senhora. Mano. Era só pisar em cima da bola. Lançamento. Opa. Opa. Seguiu o lance. Perebinha. Vem o goleiro. Vem o goleiro. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. É gol, mano. Só vamos. Olha só essa dividida. O cara ia fazer uma pauta ali pra tomar cartão vermelho e o Perebinha conseguiu sair fora. Fiquei tranquilo. O goleiro não quis sair porque os zagueiros já estavam no cangote do Perebinha. Cara, bota a bola na rede, irmão. Olha aí. Nossa. A gente foi muito esperto. E na qualidade? O sangue gelado do Perebinha. Só bateu de três dedos. Pode botar pra correr, hein? Perebinha disparou, moleque. Segura o homem que hoje ele tá embaçado. Hoje ele tá embrasado. Marcação vem com dois. Perebinha segura. Olha só. Os caras não saem. Nossa. Ih. Pegaram o Perebinha na cara do auxiliar ali. O juizão chegou também. Ah, os caras perderam a paciência, né? Olha só, mano. E nada de cartão. É sério? Que isso? O carrinho por trás do juiz sequer deu cartão amarelo. Tem bola na baguncinha. Tem na primeira trave ali. Fácil pra eles. Voltou pra chapa e terror. Aí, Perebinha, vai distribuir. Solta essa bola. O jumento. Ele... Cara, ele tá vendo todo mundo ali, mas ele consegue ficar impedido. Só movimenta, time. Tem passagem. Perebinha disparando. Pediu o lançamento. Vai chegar antes. Chegou o homem. Sai daí que ele ia embaçar. Ah, mas os caras... A gente tem que treinar a parte física, mano. Não vai ter jeito, rapaziada. Não vai ter jeito. Perebinha passou. Pediu. Tentou o passe pro meio. Recebe, Perebinha. O toque é na moral. É maneirão. Devolveu de novo a tabela. Funcionou. O pai chegou. O pai chegou. Ah. Bem demais o goleiro. Último lance, rapaziada. Perebinha vai voltando a marcar e dando a vitória pro time. Mas ainda tem mais jogo. Ah, esse passe aí, mano. Acaba, juizão. 1x0 é goleada pra gente. Vamos lutar. Vamos acreditar. Tem muito mais jogo. Perebinha, craque da partida. Bora lá então, né, rapaziada. Agora a parada é contra o Guarani. Mas adivinha. Perebinha, banco de reservas. Bora ver se o time vai render. É nossa hora, hein. É nosso momento. Distribui essa chape. A inversão do cara quase deu ruim, mas deu foi bom. Bom demais. Aí, Perebinha. Dominou. Já girando, já ajeitando. Marcação não vem. Ele carrega. Olhou pro meio. Todo mundo marcado. Dá uma voltada. Isso. Chama na tabela. Vai, vai, vai. Vai que essa sobra era nossa. Tá com a chape ainda, rapaziada. Vai, movimentação, time. Quero todo mundo atacando. Perebinha. Que bolão que a gente deixou. Ah, o maluco não acreditou, velho. Ele não acreditou. Tem mais chape. Aí não. Aí não. Aí para. Começar a dar chutão, velho. Aí eu vou jogar esse controle fora. Eu vou embora. Eu vou embora. Recebe, Perebinha. A bola é na medida. É muito na moral. Se tu caprichar, o pai tá chegando. Esperou, Perebinha. Chegou. Bateu no cantinho. Sensacional. O goleiro de verde. Isso é verde ou amarelo? É aquele reluzente. Quando você quer aparecer, você veste uma roupa daquela. E ele apareceu danado. Pegou uma bola improvável do Perebinha. Mas olha, tem mais chape, cara. O time tá na pegada. O time tá na vibe. Tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Esse passe não tá não. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Isso, garotinho. Busca, busca. Olhar por nós, Perebinha. Acabou o pênalti. Não tem. Não tem. Não tem. Então bati pro... Ah, de novo. Mano, de novo. Ah, eu vou contratar ele pra Master League com a ponte. Passou, Perebinha. Segura. Segura essa. Ah, trava e segura. Mas o que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer? Uh, olha o presente. Ai, o presente. Falta. Expulsa. Expulsa. Ele não deu. Ele não deu. Falta. Ei, juiz. Ai, o que que... O que que eu vou falar? Vai ter a última bola do jogo, senhoras e senhores. A última pra gente buscar um pontinho e seguir vivo. Bola no Perebinha. A cruzamento de primeira. O cabeçudo 22. Não chega a tempo. E a gente perde pro Guarani. Mais uma derrota em casa. E o goleiro... Deram o melhor pra esse maluco. Tinha que dar pro goleiro, né? Pegou duas ali que eu vou te falar. Não dá pra entender. Vaca tá indo pro Brejo. Bonito. Oh, que sorte. O Ceará perdeu duas seguidas. A gente tá três pontinhos deles. Cara, ainda estamos na luta. Faltam três rodadas. Mas louco, ó. Que botaram aí na capa o goleiro do nosso time. Tinha que mostrar o goleiro do time deles, né? Na capa dos jornais. E é essa pegada, molecada. Bora pra dentro do Goiás. Mais um time verde, hein? E é no Raile Pinheiro. Vamos ganhar, véi. Perebinha, titular absoluto. Jogou muito contra o Guarani. Mas a bola... Não era dia, né? Não era dia dela ir pra rede. Perebinha. Protegeu, penteou a bola. Distribuiu ela na direita. Recebeu de volta. Segura o homem. Segura o homem. Ajeitou pro chute. Ai, dois travando é complicado. Os caras tão de perseguição, mano. Que isso? Impressionante que é só a gente pegar a bola. Do nada brota dois, três marcadores. E o Goiás. O Goiás vem. O Goiás vem que vem quicando. Bola na frente pra sair na cara do goleiro. Temos um goleiro. Segura essa. Saiu de soco o paredão. E a sobra? Sobra é do Goiás. Cara, eu tô aqui no esqueminha. Só tá o Perebinha na frente. Ali o Goiás cisca pra lá, pra cá. Dá agonia de ver a nossa marcação que não bota. Não bota, aliás. Não dá bote. Vamos lá, Perebinha. Ui. Essa inversão ali é perigosíssima. E acabou que dois bateram cabeça. Sobrou finalmente com a gente. Só tá o Perebinha. Aí que pega, né? A gente precisa fazer gol, mas o time tá na retranca. Pede mais uma, Perebão. Domina, garoto. Passou. Não. Não. Pra frente, time. Pra frente. Perebinha. Solta essa bola, garoto. É agora. Capricha. Limpa. Não, ele não fez isso, véi. Ele não fez isso. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o contra-ataque do Goiás, o nosso ponta esquerda aqui perdeu a bola. 1 a 0, mano. Ah, não vai longe. A gente não vai subir. Vamos lá, rapaziada. Segundo tempo. Eu acredito. Eu ainda acredito. Eu vou ser sincero com vocês. Enquanto tiver chance, a gente vai batalhar. E vamos ver aí nesse segundo tempo. Se sobra uma bolinha. Se dá pro Perebinha. Chega, chegando. Já mostrou raça o Perecão. Perecão, Perecão. Vai, garoto. Não. Opa, o toque de braço. Chama o VAR. Chama o VAR. Tem que ter VAR nessa bagaça. Olha o lance. Se não foi pênalti, rapaziada. Perebinha disputou a bola. Lances do VAR. Analisando essa jogada. Vai no esquema. Agora. Agora. Ai. Ai. Mano, não foi na mão dele, não. Bateu, foi no joelho. Eu achei que era toque de mão. Perebinha solta essa bola. E ela vem na moral. E ela vem na medida certa. Tô passando, irmão. Recebe. Tenta o drible. Mano do céu. E a posição é legal do Perebinha. Pediu ela aí. O zagueiro volta pro goleiro. O cara dá um bicão lá pra longe. A Chape vai recuperando, rapaziada. Reta final do jogo. Ai, não. Ai, força o passe demais. Perebinha consegue de cabeça pro meio da bagunça. Bota ela no chão, time. Bota no chão, meu filho. No chão. Isso. Isso. Vai, Perebinha. Não vai, não. Cara. Não foi nada, Perebinha. Levanta, moleque. Vai. Isso, garoto. Isso. Faz. 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 Ai, não faz. Não faz. E eu poderia ter deixado ele chutar. Eu não sabia que o cara ia dominar tão livre assim, ó. Será que dava pra ele bater? Ah, ele ia perder também. O zagueiro ia tomar. Ia travar o chute dele. Vai, vai, vai. Calcanhar. Toquezinho maroto do Perebinha. Ajeitou. Ah, não toca assim, né? Ô, jumento. O cara tá chegando. Eu toco pra ele e me devolve a bola na fogueira. Era pra virar e bater pro gol. Boa. Boa. Tem mais. Tem mais. Acredite. Tô impedido. Não faz isso. Mano do céu. Bota essa bola no chão. Isso. Vai, Perebinha. Boa, garoto. Boa. 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 Ah, não. Ah, o cruzamento. Ah, o cruzamento do cidadão, irmão. Ah, o cruzamento do cidadão. É difícil. Perdemos. E o Ceará empatou com o Ituano. Ainda temos chances matemáticas. Bem matemáticas, mas temos chances. Ai, o que eu vou falar, velho? Nada dá certo. E pra piorar a situação, penúltima rodada. Ituano na parada. Perebinha no banco de reserva. E tamo entrando aí aos 73 minutos de jogo, mas pelo menos a Chape tá vencendo. Bora, Perebinha. Bora, moleque. Já dispara. Já pede essa marcação. Tá vindo ali. O Perebinha tá descansado. Tem velocidade de sobra. Corre pra linha de fundo. Na hora do cruzamento é falta nele. Visão prefere deixar só o escanteio mesmo. Bora ali, mano. Vem bola. Vem bola. Perebinha. Atenta. Ah, não dá, cara. Temos que crescer mais um pouquinho. Vai, Perebinha. Isso, garoto. Contigo. Bola quadriculada. O cara agarrando no Perebinha. E tudo normal segundo o juizão da partida. É, juiz. Vai, vai, vai. Ah, dá vontade, mano. O juiz é difícil. É... Ele não deu falta no outro lance. Agora ele parou a jogada no lance que a gente ia fazer o segundo gol. Pelo menos, ó. Porque o cara também tinha se lesionado, né? Bora, Chape. Bora, Chape. Perebinha pediu essa, dominou, ajeitou pra perna direita na trave de novo. Caramba, mano. Teve uma dessa ali no outro jogo contra o Guarani, se eu não me engano. Tá de brincadeira. Nossa bola não vai pra rede. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Perebinha posiça. Posição legal, mas aonde o maluco me manda essa bola? O juizão tá marcando uma falta aí. A gente vai ter mais um lance, hein? Bate ela curtinha pro pai, pra não perder essa, Perebinha. Já ajeita, garoto. Tocou. Pode bater. Pode bater ou não. Vai perder. Rolou. Ainda Chape. Na pressão, Perebinha. Boa, moleque. Tá com a gente. Passei. No corredor. Passei errado. Perebinha quebra ali pra matar o contra-ataque. Não tem bola pra eles. Já bateram. Vai terminar. A gente vence. Se o Ceará não venceu o jogo deles, a gente ainda tem chance matemática pra última rodada. Mas já era. Era jogo contra o Mirasol e eles venceram por 1x0. A gente não conseguiu acesso pra Série A nesse empréstimo aí com a Chapecoense. Tenebroso, né? Tenebroso. Cara, a gente não jogou bem. E aí, a duela contra o Mirasol. É jogar, mano, e ver o que vai fazer. O que será do futuro do Perebinha. A gente vai voltar ali ou o Juventude não vai querer, vai achar que o Perebinha não vai vingar na carreira. A gente tá, de certa forma, desacreditado, né? Chegamos aqui na Chape. Tava tudo certinho pra até brigar pelo título da Série B. Acabou que a gente chegou pra última rodada. Tipo o Botafogo no Brasileirão de 2023. Perebinha, Perebinha. Vai, moleque. Ganha de cabeça. É isso, meu garoto. Chama na tabela. Botou ali na frente. Vai encostando o Perebinha, passando, esperando. É, sai na área. Não dá, não. Vambora, vambora. Trabalha, time. Tô contigo, tô de passagem. Só manda pra correr. Perebinha, linha de fundo. Escanteio. Escanteio pra gente. Vambora, moleque. Naquela pegada, naquele esquema, Perebinha. Vai, vai, mano. Pra terminar com honra essa temporada. O goleirão ali sai de soco. Sobrou com a Chape. Perebinha pede. Vem no esquema. Vem no esquema. Ajeitou pro chute. Vanderlei. E é gol do Mirasol. 1x0 pra eles. Ah, mano. A Chapecoense tá entregue em campo. E aí, mano. O Mirasol faz 2x0. Tem jogada. Tem jogada. Vai, Chape. Vai, Chape. Busca essa. Perde não. Perebinha encosta. Vamos lá. Olhou pro meio. Deu o tapa pra fazer. Pra fazer o de honra. Tá lá, time. Assistência do Perebinha. Vai terminar aí o campeonato. Vai terminar a temporada. Bem longe do que a gente imaginava. Perebinha agradece aí o time da Chape. Mas, véio. Agora eu quero saber o futuro dele. Uma vez que o Juventude não vai querer que a gente volta pra lá. E a Chapecoense não tá querendo continuar com o Perebinha após esses 6 meses aí de empréstimo. Cara, tá danado, hein, mano. Tá danado. Será que o Perebinha não vai vingar? Será que a gente vai ser só mais um daqueles jogadores que surgem da base, entram no time principal e com o tempo acabam sumindo? Desaparecendo e abandonam suas carreiras? Acabou aí, ó. Com a América subindo. Santos, Mirasol, Ceará. A gente ainda caiu pra sexto. E o Guarani, eu achei que tava lá em último, tava viajando, né. O Guarani tava disputando lá na frente. Seleção aí da Série B. Obviamente o Perebinha não tá nela. Anúncio aí do melhor jogador do mundo. Bola de ouro pra Kylian Mbappé. O The Best, aliás, o prêmio da Ásia, né. Melhor jogador da Ásia foi pro Neymar. Terminamos a precisão à distância. Agora eu não vou pegar uma habilidade especial por enquanto, não. A gente vai treinar força pra deixar o Perebinha ficar mutante. A gente vai pro mano. A gente vai tentar mais uma temporada. Não sei se a gente vai conseguir, se algum time vai querer o Perebinha. Por enquanto a gente tá largado. O Juventude já colocou a gente de novo numa oferta de empréstimo. E até o momento, olhando aqui, ó. Ninguém, ninguém quer o Perebinha. E aí, manos? América do Sul melhor? Ah, o rei da América é o Jarlan Barreira. 75 de over. 13 jogos pela Chape. 4 gols e 2 assistências. Ponto ação média horrorosa. Isso aí é o nosso trajeto, mano. Cara, e agora, hein? Olha quem caiu. O Juventude também caiu, mano. Se a gente voltar pra lá, eles não querem. Então, provavelmente, a gente vai ter que ver com o nosso agente ali. Se vai ter algum time que vai querer o Perebinha. Só temos mais um mês de contrato com o time da Chape. E, cara, vai dar os seis meses, né? Mais um mês apenas ali. Só mais alguns joguinhos aí da Copa do Brasil. E depois, se a gente não vingar, os caras não vão querer tentar comprar os nossos direitos perante ao Juventude, que já abandonou o Perebinha. Mas eu te falo uma parada. Essa nova temporada começou e o Perebinha tá treinando físico. Ele vai ficar forte fisicamente pra tentar aí o sonho de continuar sendo jogador de futebol. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch pra PES 2021. Caso seu PC não rode, tem pra PES 2017, pra PES 2013. Todos já vão com o jogo junto. E pra EAFC, tem o patch também pra galera do PC. Pra quem tem console, o option file pra PES 2020 e PES 2021. Além dos jogos também. Confira esse único link. Tamo junto é nóis. E comentem o que será do Perebinha. Essa série é ultra realista e não tem chororô. A gente tá mal e precisa achar um time antes que ninguém mais queira o Pereba. Valeu, até mais.